e o whatsapp que legal agora vamos ver como é que aí cada um vai sentado nunca como é que você vai viajar como você vai viajar você vai viajar aqui com seu irmão é vocês vão viajar junto com o papai de carro fica lá meu mozinho não vai dar para viajar junto não gente eu acho né vocês acham que vai dar viajar junto o mozinho você quer para você ficar no cantinho e seu irmãozinho outro essa aqui é para você e essa aqui é para o topinha meu filho é não vai dar não gente depois viajar junto não não vai dar não não vai dar não pronto agora vez eu vou viajar com ninguém então que vergonha meu deus é bom não vai dar não dá para fazer as lágrimas aí uma vergonha uma vergonha dá nem para ler as coisas uma confusão não dá meu deus do céu não vou vou coisar mais não vamos falar com vocês